É Pau 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 É o fim, é o resto, é um pouco, sozinho É um passo, é uma ponte, é um sábado, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração Pau, pedra, inho, estra, oco, ovo, vinho, água, hidro, hidro Ponte, morte, aço, sol, são as águas de março Fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração Lá ué